Música Nós estamos aqui hoje com o prefeito da cidade de Marabá, Maurino Magalhães. Primeiro que é um prazer ter você aqui. E segundo, que eu quero já começar mandando um abraço para Marabá, porque Marabá me trata tão bem, eu estava te contando, né? Marabá nos trata tão bem que merece o nosso abraço especial lá para essa cidade. Cidade crescendo demais, né, prefeito? Que coisa impressionante. Chega de Marabá de avião, você já vê uma poeira, mas é uma poeira de obra, né? Que levanta no ar de tantas obras que estão acontecendo hoje na cidade. O senhor tem ideia de quantas obras nós temos lá hoje? Olha, só do poder público, da prefeitura, são 122 obras. Só da prefeitura? Só da prefeitura. E loteamentos, tem 17 loteamentos e 6 condomínios. Então isso significa que, além disso, tem a Alpa, que é o grande projeto da Alpa. Os investimentos das empresas privadas, muito grande, além dos loteamentos, né? E tem a empresa privada hoje, todo mundo está construindo. Então Marabá hoje virou um verdadeiro canteiro de obras. Canteiro de obras, né? Agora, prefeito, dessas todas que o senhor falou aí, quantas faltam ser entregues? Olha, das 122 obras que nós iniciamos, só falta entregar 34 obras. Inclusive, uma é o estádio municipal, né? O estádio municipal. O estádio municipal, que é um estádio de capacidade para 20 mil torcedores. Então, até o final do ano a gente entrega. Outra obra grande também é a duplicação da Transamazônica, que nós já entregamos a ponte, a ponte do rio Itacaiunas. E tem a duplicação, nós estamos terminando de fazer três veedutos. Certo. É uma obra na ordem de 100 milhões de reais. 100 milhões. 100 milhões de reais, que é um convênio do DENIT e a Prefeitura Municipal de Marabá, com responsabilidade da prefeitura. Ah, é responsabilidade da prefeitura. Tem recurso municipal. Tem recurso municipal. Além da contrapartida, só para ter uma ideia, eu ano 2010 investi 9 milhões de reais de recurso próprio na obra. Então, ela é uma obra da prefeitura, conveniada com o DENIT. Agora, prefeito, uma outra coisa que eu acho interessante é o seguinte. Nós temos um crescimento na cidade de Marabá, acima da média, claro, acima da média do Estado, mas numa média um pouco maior do que a média nacional, inclusive. Qual é o crescimento de Marabá, os índices de crescimento de Marabá? Marabá hoje cresce mais de 20% ao ano, tanto na parte da economia quanto populacional. Isso dados do IBGE, dados do IBGE e dados também da Secretaria da Fazenda, tanto da Fazenda Estadual quanto da Fazenda Municipal. Agora, prefeito, nesse crescimento que está acontecendo, por exemplo, muita gente está chegando em Marabá e muita mão de obra sem qualificação. Parece que esse hoje é um dos problemas da cidade. Pessoas que não têm qualificação profissional chegando na cidade, achando que porque a cidade está crescendo muito vai acabar encontrando emprego. E não é bem isso, porque não é assim que o setor privado se interessa. Ele se interessa, na verdade, por uma mão de obra qualificada, não é isso? É, há uma preocupação quando a cidade cresce rápido, né? Porque, como bem disse você, as pessoas quando vêm a Marabá, aí as pessoas dizem o seguinte, tem emprego, né? Tem emprego e vêm as pessoas em busca de emprego. Nem todo mundo está qualificado. Só para ter uma ideia, a Vale colocou à disposição, uns dois anos atrás, 3 mil empregos à disposição de Marabá. E aí o que acontece? Só tinha 800 qualificados em Marabá. O estado do Pará só ofereceu 1.400 empregos. O resto vieram de outros estados, né? O resto que vinha de outro estado para ocupar as vagas. Agora, eu terminei um concurso agora para 3 mil vagas na prefeitura. A maioria das pessoas vieram de fora para se inscrever em determinado carro de qualificação. Então, a carência para qualificar a mão de obra ou em Marabá, ela é precisa, né? Precisa porque só a Vale, na Alpa, vai gerar 16 mil empregos. Só a Vale? Só a Vale. O resto aí, o resto das empresas, o restante das empresas, tem uma noção de quantos empregos vão ser gerados ali? Na média, entre todas as empresas hoje que estão chegando em Marabá, é na média de 20 mil empregos. Mas são empregos qualificados, né? É, qualificados. E a pessoa não tem qualificação, aí diz assim, eu vou para Marabá, vou arrumar um emprego. Chega lá, fica desempregado. Não adianta ir, porque vai ficar desempregado. Então, a pessoa tem que buscar onde que ele está, se qualificar, quem ainda não está qualificado. E a prefeitura... Escolas técnicas, cursos técnicos, quer dizer, antes de ir, antes de você ir para lá, ah, vou para Marabá correndo. Procura cursos técnicos, SESC, SESI, quer dizer, a qualificação pode ser feita através desses órgãos aí, para que você possa chegar na cidade, se você tiver a intenção de ir, mas com qualificação profissional. Porque sem qualificação, ele vai sair de qualquer lugar do interior ou do Brasil para ir para Marabá e vai acabar ficando desempregado, né, prefeito? É, aí tem um déficit, né, tem um déficit que chega lá, aí não tem um emprego, acaba ficando desempregado e acaba juntando, ficando na cidade, sem ter condição de voltar a ter, tem gente que não tem condição de ter, de voltar a sua origem, né. Então, Marabá é uma cidade acolhedora, que a gente sempre acolheu as pessoas, mas é bom que as pessoas tenham cuidado antes de ir para lá, se qualificar primeiro. Bom, nós vamos então para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos com a entrevista com o prefeito da cidade de Marabá, Maurino Magalhães. Voltamos então com o prefeito da cidade de Marabá, Maurino Magalhães. Maurino, você sabe uma coisa que eu achei muito interessante na cidade de Marabá? Estão vindo empresas de vários setores, né, vários setores. Agora, a motivação do empresário local em também investir na cidade é grande, né? Muitos empresários locais abrindo novos negócios, quer dizer, não é investimento só de fora, né? Não, hoje cresce a empresa local, os empresários se motivaram, os empresários se motivaram a investir. Vamos supor, quem era pequeno e que não se cuida vai ficar pequeno, né? Nunca ele vai crescer se ele não se motivar. E quem é grande e que não investir vai ficar pequeno. Vai ficar para trás. Vai ficar para trás, né? E isso eu fiz numa reunião na associação comercial. Falei para eles, se vocês não se motivarem e investirem, vêm outros de fora e investem. E o comerciante de Marabá vai acabar ficando pequeno e vai acabar sumindo, né? Tudo na nossa vida você tem que investir. E o empresário de Marabá se motivou, investiu e estão crescendo, altura de Marabá, crescendo junto com Marabá. Hoje nós temos grandes empresas em Marabá, na área de eletrodoméstica, que cresceu, começou pequenininha, cresceu. Hoje é grande na região. Nós temos da parte de automóvel, que também cresceu, começou pequenininha, cresceu. E está uma empresa enorme, né? Várias empresas. Tem a Leolar, o grupo Revemar, o Diamantino, né? Quem mais? Deixa eu lembrar aqui. São tantas pessoas de Marabá, né? Agora, uma coisa interessante que eu achei, é uma cidade que está ganhando dois shoppings. Eu gostaria de não ter nenhum shopping, vai ter dois shoppings. Não tinha nenhuma sala de cinema, vai ter quantas agora? Logo uma vez, saiu logo. Sei lá, acho que vai ter umas seis salas de cinema, oito salas de cinema. Uma cidade que não tinha nem shopping, nem sala de cinema, vai ter de uma vez. Isso mostra o crescimento da cidade, né? Só para ver o tamanho que vai ficar Marabá. Quer dizer, as pessoas que hoje querem investir, vai para Marabá. Você acha que o empresário, por exemplo, do estado do Pará, principalmente o empresário de Belém, eu publiquei isso o dia desse, na minha coluna, dizendo que o empresário de Belém está dormindo no ponto. Ele não está prestando atenção no crescimento da cidade de Marabá. Você acha que é real isso? Você senti isso? Eu senti quando fui lá. Muitos grupos de fora, mas grupos do Pará, por exemplo, poucos indo para lá. Quem está despertando aqui é o Yamada, que está levando já um... É, Yamada está ali. Yamada é uma exceção, que está levando a plaza para lá. Agora, veja bem, tem mais pessoas vindo aí do sul... Do que de Belém. Do que de Belém, né? Então, é isso que você está perdendo o ponto, né? Que hoje Marabá está reconhecido no Brasil, no mundo, né? Todo lugar que você chega, você chega no Rio de Janeiro e conversa ali, você nem está conversando, você nem conhece aquelas pessoas, está falando o nome de Marabá. Então, Marabá hoje está conhecido e saiu aí numa grande revista, aí, a Tigre da Amazônia, né? A Tigre da Amazônia. Então, não é só na imprensa, a realidade, quando você foi lá e viu Marabá, é a realidade hoje de Marabá, né? E aí, as pessoas que querem investir, é o momento de investir em Marabá. Tudo isso, na verdade, né, prefeito, por conta do minério, não é isso? É, começou pela questão da Serra Pelada, depois veio a questão do Carajás, né? E agora, a industrialização do minério em Marabá. Marabá vai ser um setor industrial, né, vai ser um setor industrial, onde que a verticalização, né, a verticalização do minério, ele vai ter, inclusive, já estão falando de vir fábrica de automóveis para Marabá. De automóveis? Já procuraram. Mas já houve alguma procura? Já, já houve procura, já. Já? Pessoas querendo colocar em Marabá a fábrica de automóveis, né? Que marca, prefeito? Então, é da Volkswagen, já procuraram. Da prefeitura? Já procuraram para colocar. A fábrica lá. Da Mercedes. Da Mercedes? Já procuraram também, né? Que maravilha. Então, a região vai ser uma região do setor industrial. Claro. Industrial, que tem um potencial muito grande. Que vai poder gerar emprego, mas para quem tem qualificação, né, prefeito? Porque senão vai encher a cidade de gente, como acontece com o Paraupebas, que vem muita gente lá do Maranhão, lota a cidade e são pessoas que não têm qualificação profissional. Sabe o que acontece? Nós já fomos várias vezes bacana em Paraupebas. Essas pessoas ficam aí jogadas pela rua, vêm passar mais necessidade na cidade que chegam, como Paraupebas, por exemplo, do que na cidade que moravam, né? Porque não tem qualificação profissional. Então, terá oportunidade, sim. Mas para quem tem qualificação, é isso? Todas aquelas pessoas que têm qualificação, vai ser fácil arrumar emprego. Quantos empregos nós teremos até 2014 a mais? Só na Alpa é 16 mil empregos. Tá, o restante nas outras aí? 20 mil empregos. 20 mil empregos vezes 4, isso vai... 80 mil pessoas no mínimo. Nós temos. A mais pessoas com renda, né? Com renda. Com renda. Com renda. Porque são pessoas com renda. Com renda, né? Fora o que vai ter o setor de serviço necessário para poder atender essas 80 mil pessoas a mais. Aí você já bota mais umas 50 mil pessoas. O senhor tem estimativa de quantos habitantes Marabá vai ter em 2014? Tem, tem um projeto, né? Foi feita uma estimativa, uma pesquisa feita pela consultoria da Vale, que até 2014 Marabá sai de 300 mil pessoas para 600 mil pessoas. Tá vendo só, meu amigo? Moradores. Bom, é sobre essa cidade sensacional, maravilhosa, que eu gosto demais, que nós vamos continuar falando aqui. Daqui a pouco eu volto com o prefeito. Me aguarde aí. Tchau. 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 Tchau.